Pescadores da zona de Alcatraz, em Santa Catarina do Fogo, já têm uma nova estrutura. A primeira fase do projeto Três Baías foi inaugurada esta terça-feira, assim como a rede nova de adução de água até Alcatraz. Ainda durante a inauguração, fez-se a consignação da segunda fase do projeto no valor de 22 mil contos. A Baía de Alcatraz ganhou novo visual com a casa do pescador completamente nova. A primeira fase do projeto Três Baías já foi inaugurada e, além de novos abrigos para pescadores, tem também sala de reunião, casas de banho, cozinha, reservatórios. E, além disso, a estrutura conta também com uma nova rede de adução de água 24 horas. Um projeto que, de acordo com a Associação de Pescadores, permite sonhar mais longe. E por que não sonhar com um teleférico essencialmente turístico ou uma vila turista destinada à habitação e prática de desportos náuticos? Guincho, porto para a tracagem de barcos, uma marina de iades. O senhor presidente Alberto Nunes, com sua equipe, apanhando, mostrando que nós temos valor no município. Portanto, fico contente de agradecer-se ao presidente de Câmara, com sua equipe, com a parceria, que fez de tudo hoje, de ter um caso digno. O financiamento total é de 22 mil contos, sendo que 17 mil são garantidos pelo Sistema das Nações Unidas através do Fundo de Centralização. Os restantes 4 mil são da Câmara de Santa Catarina do Fogo. E eu não recebi-lhe altas entidades ligadas ao Ministério da Pesca. Esta forma, a nível municipal, é o melhor empreendimento de pesca a nível nacional. No mesmo ato, Alberto Nunes fez a consignação da segunda fase do projeto com a empresa vencedora no valor de 22 mil contos. O que está consiste na construção de duas piscinas ali ao baixo. O baixo tem questão de arrastadores de bote. Ele tem cozinha de lenha, ele tem esplanada, ele tem espaços, ele tem áreas verdes, nós também plantamos 75 pés de coqueiro e tem áreas com pavé, áreas com pedras paralelos. É um espaço importante para pesca e para turismo. Neste momento, está-se a finalizar a reabilitação da escadaria que dá acesso à Bahia, assim como o farol de Monte Vermelho.